Ótimo, Lula Molusco, você terminou. O que você pediu? O meu pedido é que o povo da fenda do biquíni pare de prestar atenção a este fluxo de insanidade que está se originando da boca deste mentecapto. Puxa, Lula Molusco, espero que o Papai Noel me traga um dicionário para eu entender o que você acabou de dizer. Tá legal, pessoal? Temos muito o que fazer agora que chamamos o Papai Noel. Temos que nos preparar para a chegada dele. Viva! Está chegando um feriado legal Que vai ser um dia muito especial Alguém derrubou minha árvore de coral Bob e Patrick, porque isso afinal O mundo está curtindo esse lindo astral Vão embora o canto no Lamaçal A minha pé parece que é o primeiro Nadal Tem presente, tem enfeites e neve de nuca Não tem de nuca O patrículo quer aquilo estranho lá no portão Lá no portão Lá no portão Lá no portão E o filho é nosso Olha a hora, essa não O relacionamento está mais fraternal Te dou um bolinho de frutas especial Até as coisas que estão no lixo têm um cheiro legal Pra mim até parece que este é o meu primeiro Natal Não vê que eu preciso de silencio total Viver com a gente uma coisa sem igual Pode esponja, minha casa ficou bozal Castanhas vinham queimaduras de quinto grau Esta noite a vida é genial Uma estrela em cima fica legal Pra mim até parece que este é o meu primeiro Natal Pra mim até parece que este é o meu primeiro Natal